Hoje eu estou aqui para uma nova aventura, mas espera, eu estou sozinho, eu estou quase que escutando barulho, eu acho que é o Rafael, eu preciso encontrar ele, cadê? Sim, ele está doido, como que ele está ali em cima, dentro da parede? Como que ele subiu ali? Ah, eu já sei, ele está no cofre secreto, então eu vou vir aqui, cadê? Ah, ele trocou, não, 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 pode parar, pode parar, ele trocou, você para, você para, está trancando, eu parei, eu parei, eu parei Hum, você sabe que temos que fazer hoje uma missão muito difícil, né? Qual é a missão de hoje? Precisamos proteger a nossa casa, porque a professora malvada está vindo novamente O quê? A professora malvada vai atacar o nosso mundo? Ela está vindo e eu que não quero ficar aqui assistindo TV enquanto ela vem aqui, não Eu também não, é por isso que vamos precisar da ajuda do Homem-Aranha para poder proteger a nossa casa Não, mas esse Homem-Aranha, ele é de brinquedo, ele não funciona, ele só se mexe porque ele tem motor dentro Mas ele não é de verdade Nossa casa! Não, eu já tive uma ideia, eu já sei, já sei Vem aqui, vem aqui, me segue porque podemos comprar itens para proteger a nossa casa Nossa casa! Nossa casa! Então O que você fez? Você matou ele! Não! Não vamos conseguir mais comprar porque ele caiu Não, já ele volta, já ele volta Eu não acredito que você derrotou o mercador Mas vamos precisar de dinheiro, enquanto isso, vamos minerar Você me solta, você para de me atacar Vamos minerar, vamos minerar! Você para! Ih, fica aí, fica aí Eu vou ficar aqui minerando porque vou conseguir muito mais diamantes que você, sabia? Eu tenho certeza que você não vai conseguir mais diamantes que eu porque isso é praticamente impossível Ah, você toca o picareto da varite, aí não vale, eu vou ficar aqui, ó Eu sou o maior minerador que já existiu nesse planeta Não, eu sou o maior minerador de todos, eu, eu, eu Não, eu sou o maior minerador, não tem ninguém que minera melhor do que eu no Minecraft Nada disso, eu enchi o inventário só seguindo você Aham Aqui, já estou com o inventário cheio Vamos voltar porque precisamos trocar todo esse diamante em dinheiro para conseguir comprar Aqui, ele voltou! Ele voltou! Ah, é, finalmente ele voltou! Vamos então, ó, trocar aqui primeiro no minerador Eu vou comprar uns quatro packs de dinheirinho aqui Quatro packs de dinheiro? Não, cinco, cinco Vou comprar mais alguns packs também Olha o tanto que eu tenho aí, pode pegar tudo, olha o tanto Olha quanto dinheiro que eu tenho, Lopers, e sabia que eu tinha um sonho? Que sonho? O meu sonho era conhecer o Homem-Aranha Ah, e você sabe qual que é o meu sonho? Qual que é o seu sonho? O meu sonho é chegar em um milhão de inscritos aqui no YouTube, sabia? O quê? Um milhão de inscritos? É Como você pretende fazer isso? Pra isso, o pessoal que está assistindo precisa se inscrever aqui no canal Porque é o meu sonho e o seu chegar em um milhão de inscritos, não é? Ah, é verdade, é o nosso sonho e chegar em um milhão de inscritos Então, por favor, pessoal, se inscreva aqui no nosso canal, não é? Se inscreve aqui e também ative o sininho E agora, vem aqui porque precisamos comprar todos os itens Eu vou comprar blocos pra alarme Também vou comprar o próprio alarme Câmera de segurança Ah, eu estou comprando aqui um monte também Vou comprar, não, cofre não Só vou comprar alarme e câmeras Comprar mais Eu comprei câmeras também Eu comprei 16, agora preciso de mais alarmes Eu tenho aqui 16 também Sobrou um pouquinho de dinheiro Compramos um monte lá, Pé Compramos muita coisa Agora vem, vem, vem Precisamos ir o mais rápido possível Ah, não Ele está dormindo Acorda Acorda Ah, já sei Acorda Ele caiu Como assim? Oh Ele é sonâmbulo Ele está mineirando enquanto dorme Não Não Eu não consigo quebrar Cadê a picareta da varitia? Picareta da varitia? Não Vou precisar de uma picareta da varitia Aqui Agora Pega aqui Prontinho Sai Para de me jogar pra onde? Eu enganei você Eu enganei você Não Sai pra lá Sai pra lá Vem aqui logo Precisamos proteger Porque a professora malvada está vindo E se ela vir aqui E a gente não estiver protegido Você sabe, né? Que vai acontecer Ela vai dar nota vermelha pra todo mundo Vai dar nota vermelha pra todo mundo Então, eu não quero ter nota vermelha Muito menos Que a professora malvada pegue eu Então Oh, a professora malvada aqui Não, não, não Você está mentindo É brincadeira Para com isso Você para Posso te ensinar uma mágica? Que mágica? Olha essa mágica aqui, ó Está vendo aqui? Cadê? Não, fica daqui Senão não vai funcionar Estou aqui Olha só Agora você está me vendo, né? Uhum Agora não mais Essa é a mágica? É Ainda estou te vendo Não está não Estou te vendo, sim Então, está bom Vou te ensinar outra mágica, ó Você está me vendo? Estou te vendo Então, agora você não está mais me vendo, ó Ele está louco, gente Ele está louco Ó, vem aqui Eu duvido você passar ali Vai Não, não, não Sem quebrar Sem quebrar Não vale isso aí Não vale Passar Não vale isso daí Tem que passar É aqui Aí Para ver se está funcionando Cadê os blocos de ouro? Coloca aqui Coloca aí Bloco de ouro A nossa entrada Já está com alarmes de segurança Então, estamos muito protegidos Nesse exato momento, né? Estamos muito protegidos Ah, eu já sei Vou colocar uma câmera de segurança Bem aqui E Vou testar ela Deixa eu ver Vim bem para longe Câmera 1 O que? Ele está dormindo no alarme Não Sai daí Sai daí Ele não está me escutando Eu estou longe Eu estou vendo ele Pode ver Ele está dormindo No alarme Não acredito nisso Não, não, não Não, ele está quebrando O que está acontecendo? Ah, Ló Por isso eu estou com muito sono Eu vou dormir aqui um pouquinho Não, não, não Você volta aqui Se você ficar aí fora A professora malvada Vai pegar você Não Não Ele está dentro da água Ele está dentro da água Sai daí Sai daí Ele está imortal na água Sai daí Sai daí Sai, sai, sai Que gritaria Para de falar Deixa eu dormir Vem aqui logo Vem aqui Eu vou colocar Mais blocos Porque se a professora malvada Vim Eu quero que faça um barulho Quando ela chegar Por isso que tem esses alarmes aqui Entendeu? Então tá bom É isso Agora Eu vou colocar Mais alarme Aqui Você para de dormir Acorda Acorda Rafael Rafael Você não deixa eu dormir Não, pode dormir Ainda está de dia Somente quando eu ficar de noite Eu estou com muito sono Não, pode ficar acordado Ficou de noite Já está de noite Eu nem tinha percebido Ah, agora ele pode dormir Porque eu falei Ah, não Mas a professora malvada vai vir E você vai estar dormindo Acorda Acorda, Rafael Acorda Deixa eu colocar Mais alarmes aqui Então já que o Rafael está dormindo Eu vou colocar em tudo Até nessa parte Então Qualquer lado Que a professora malvada Vim Eu vou descobrir E ela não vai ter chance Alguma Ai Ah, o que que é isso? Você não estava dormindo não? Eu não Eu acordei Não Pode sair Pode sair Oh, você sai daqui Você não vai passar aqui não Aqui você não passa Sai daqui Não Sai daqui Ah, não Você vai ver Ih Você anda muito rápido Passei Passei Tá Agora Precisamos ficar Quietinhos Porque Qualquer barulhinho Que acontecer A gente vai descobrir Ah, é para ficar bem quieto? É, bem quietinho Tá Não Não Ele está arrancando de novo Sai daí, Rafael Pode sair Pode sair Ah, eu vou colocar uma câmera aqui Então Deixa ele dormir Eu vou espionar Vou colocar mais uma câmera de segurança Bem aqui também E agora eu vou ficar Bem aqui em cima Então Daqui eu posso olhar Câmera 1 Hum Está tudo certo Vamos ver A câmera 2 Ah, não Dá para escutar daqui O ronco do Rafael Rafael Sai daí Acorda Ah, ele não vai me escutar daqui Hum Mas por enquanto Está tranquilo também Agora Eu preciso ver A câmera Agora sim Vamos então Acessar A câmera 3 Hum Parece que também Está tudo certo É Câmera 3 Está tudo ok O Rafael está roncando ainda Ah, não Acorda Deixa eu ver Ele está bem ali Bem ali quietinho As câmeras todas Estão funcionando Deixa eu ver A professora A professora está ali Rafael Rafael Deixa eu vir na câmera 2 Acorda Acorda Ela está ali Está ali na garagem Não, 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 não Acorda Rafael Acorda Acorda Eu vou ter que ir lá Eu vou ter que ir lá Acorda Rafael Solta a raia Acorda Acorda Ele não acorda por nada Ela está ali A professora malvada Ela não me vê Eu acho que é por causa dos lasers Será que ela me viu Não Ela não me vê Ela me vê sim Sai, sai, sai Professora malvada Ela não consegue passar Funcionou A nossa armadilha Funcionou Deixa eu vir aqui Não, 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 não Sai daqui Ela está me atacando Ela está me atacando Ela está me atacando Corre, corre por aqui Corre por aqui Passa, passa, passa Para cá ela não entra Eu acho que ela não entra É, ela não consegue entrar Está muito bom Está muito bom Acorda 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 Ele não Ele está com a armadura da varita Está imortal Acorda, acorda Acorda Ele não acorda E agora A professora malvada Está na nossa casa Mas parece que as proteções funcionaram Porque ela não consegue passar do laser Nossa, isso é muito bom Ela bem ali Eu vou tentar cair um pouquinho aqui E atrair ela Olha lá Ela não passa por causa do laser Funcionou Muito bem A nossa proteção E professora malvada Vai embora Agora sim Eu vou dormir tranquilamente Porque eliminamos E protegemos a nossa casa Contra a professora malvada E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.